Salve rapaziada, salve, salve, salve rapaziada do canal do YouTube Marcelo Pereira com você, já deixa o like aí, hoje eu vou chegar já pedindo like, já então deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, eu sei que você não me segue, porque eu também sigo vários canais, sigo o canal de OVNI, Ufologia, VGT de Varginha, agora eu tô seguindo o canal de Pouca, eu tô seguindo os canais, te seguindo não né, eu clico pra ver o canal, assisto os vídeos e não sigo, porque eu sou um ingrato, você quer ser um ingrato que nem eu também, não seja ingrato que nem eu, então assim, se inscreve no canal, vamos chegar a um milhão aí, porque ó, é o único canal do Brasil que boleta, e hoje a dica, hoje é dica de ouro, hoje eu vou falar de costura, eu poderia estar te cobrando 3 milhões de reais pra estar te ensinando sobre costura, e eu vou te ensinar aqui 100% gratuito, aí toca a vinheta, tchau, 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 tchau aqui, vamos imaginar que você veio ali e traçou ali, traçou a sua Firebase, traçou o canal, traçou ali seu canal de referência, e aí você muito confiante, tá ali e fez uma mega de uma análise, e você entrou vendido, e fez a sua primeira operação da semana vendido, você é muito esperto, você já sabe, que tem que posicionar, o seu stop tem que ficar fora da caixinha então você entrou aqui vendido, né você tá aqui vendido, e o seu stop ele está fora da caixinha você colocou aqui, né você é um cara muito esperto, então você posicionou o teu stop gente, stop, não tem conversa tá? Ah Marcelão, eu quero botar o stop pra ficar mais barato, você quer o stop mais barato coloca o lote melhor, cara, vocês aceitam colocar o stop mais perto do preço, mas não aceita diminuir o lote olha que engraçado, pô, coloca o stop mais longe, e diminua a porra do lote, tá? Então imagina aqui pô, você fez uma venda, você não vai acertar todas, eu não acerto todas, eu tomo o stop e você também vai tomar o stop a questão é, quando você tomar o stop como é que você tá preparado pra aquilo? vale a pena costurar, não vale a pena costurar primeiro vamos entender o que é essa costura então quando você entra na operação e aí o mercado por algum motivo ele voltou contra, aí ele começa a voltar contra você tem que segurar o trade aqui, você não pode você não é um monte de alface, você não sabe se vai pegar e se ele voltar a partir daqui e se o preço voltar a cair como é que você faz? E você saiu aqui você vai ficar puto, então o mercado ele vai subindo ele vai subindo, ele não pegou no seu stop até aqui você tá no trade até aqui filhão, você não pode zerar no dedo não, você é um mão de alface e aí por algum motivo o mercado veio pô, ele pega o seu stop, tá vendo? pô, ele pega o seu stop pô, pegou o seu stop, tem que esperar fechamento de vela tá, espera a vela fechar pô, pegou o seu stop, a vela fechou embaixo desse canal aqui, que é a zona neutra que a gente tem aqui um canal você tem uma tendência de queda você tem aqui uma tendência de queda você tem um canal de referência, você tem essa zona neutra então o mercado pô, pega o stop e fecha abaixo dessa linha de zona neutra automaticamente você vai ter que esperar a próxima vela fechar acima dessa linha se ele pegar o seu stop vau, vau pegou o stop e fechou acima da linha pá, pega o stop e fecha acima da linha você vai ter que projetar esse canal pra cima e esperar a próxima vela fechar acima dos 50% porque aqui passa a ser canal de referência e aqui embaixo passa a ser o canal de zona neutra então você tem que esperar o mercado romper os 50% pra pegar uma metade de continuação de tendência tá, isso é a costurada isso serve pra qualquer situação de história agora, Marcelão quantas costuras? como que eu costuro? como que eu devo fazer essa costurada durante a semana? eu tenho seguido uma regra no Shaw SD eu vou falar por mim no Forex eu tenho feito poucas entradas na semana eu já entro mais focado no link analisar o mercado, fazer uma entrada e se eu bater o take, eu não opero mais eu não cometo o over trade, entende? se eu tomar um stop, eu faço essa costura e entro na próxima porém eu tenho que avaliar se realmente vale a pena e faz sentido eu estar entrando ali naquela região então por exemplo, vamos imaginar que eu estou ali no grau semanal que eu sempre faço, dá uma olhada no semanal e tal e o mercado rompeu ele pegou o meu stop só que por algum motivo ele pega o meu stop e ele não está ali numa região tão interessante ele não está numa região legal ele não está numa região próxima o que é uma região legal quando você faz a marcação do canal no gráfico maior num gráfico semanal por exemplo num gráfico de uma hora e está executando essa ordem no gráfico menor o que são essas regiões boas? essas regiões boas são quando você faz as marcações aqui está vendo as marcações? essas linhas? vamos supor aqui, eu vou marcar aqui vou marcar uma resistência nesse topo vou puxar um canal de referência para esse fundo aqui e vou puxar aqui o meu canal de referência um nível para baixo essas regiões aqui são regiões boas essas linhas é o que eu chamo de boas regiões então por exemplo, você fez a marcação ali tomou um stop e o mercado está perto dessas regiões essa região de 50 essa região de 50 essa região aqui e essa região o que eu espero nessas regiões? Ora, se o preço tá chegando aqui, ó, papapá, 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 num suporte, de uma região dessa aqui, por exemplo, ó, plau, eu espero esse movimento lá embaixo, perder aquela de referência com zona neutra pra emendar uma compra. Se o preço tá chegando nessa região e tá rompendo aqui a linha, uma continuação de tendência, entendeu? Se o preço tá voltando aqui, por exemplo, papapá, chegou nessa resistência, o que que eu espero nela? Eu espero o mercado chegar lá, romper dois níveis, pra eu entrar vendido, entendeu? Pra eu entrar vendido, são essas regiões que a gente acaba verificando se vale a pena operar. Então se pegou o seu stop, o mercado tá morrendo ali no meio do caminho, ah, pegou o seu stop, mas tá indefinido ali no meio do caminho, de uma região pra outra, às vezes é melhor você ficar de fora que o mercado pode ficar consolidando, ele pode ficar consolidando ali, ó, ele pode ficar ali consolidando. Lembrando que é o seguinte, esse, a gente tá aqui num gráfico semanal, se você pegar esse pedacinho aqui, ó, Vou trazer essas linhas aqui, ó, esse pedacinho, lá no gráfico M15, isso é uma puta tendência. Vamos dar uma olhada no gráfico M15? Joga lá agora. Mercado veio, ó, ele rompe a linha, você tem uma mega de uma venda tá lá embaixo. Aí o mercado volta aqui, ó, aí ele rompe, rompeu essa linha aqui, por algum motivo, ó, você sai no zero a zero aqui, por algum motivo você sai o plau, mas ele volta dois níveis, ó, rompeu pra cima, você já viu que ele já perdeu dois níveis aqui de baixo, ó, você tem uma puta entrada de compra. Então se você tomou um stop e tá perto de uma região dessas, com as regiões de ouro, fica mais tranquilo pra você fazer uma boa, a sua, a chance da sua costurada na semana dar certo. Então toma cuidado com isso, por exemplo, ah, eu tô operando um gráfico mais curto, eu tô operando HK50, sei lá, um gráfico de um minuto, tá, uma estudada também, quantas costuradas você quer fazer no dia. Ah, eu tomei um stop? Então eu aceito geralmente mais uma. Por que que eu falo isso? Porque geralmente, presta atenção numa situação aqui, você tá lá, comprado, né, papapá, entrou comprado, aí você tem lá o calor de referência com a sua zona neutra. Automaticamente, aonde que fica o seu stop, se você tá comprado aqui, ó, se você tá comprado numa situação como essa, aonde que ficaria o seu stop? O seu stop ficaria aqui fora da caixinha. Imagina uma situação aqui, por exemplo, que você, o mercado veio, plá, 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 pegou o seu stop e entrou vendido. Só que aí ele veio, plá, 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 pegou o seu stop. Você percebe que essa movimentação aqui, ó, tanto dele ter pegado o seu stop aqui, ó, pra baixo, ter feito esse movimento aqui, ó, ter pegado o seu stop pra baixo e ter pegado o seu stop pra cima, isso aqui praticamente, o mercado tá te indicando que ele tá numa consolidação. E aí não vale a pena você operar dentro dessa consolidação. Então, por exemplo, você fez a costura, tomou dois stops, um pra baixo e um pra cima ali, plá, 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 dois stops. Cara, você tem que medir o topo dessa base, como eu medi aqui, ó, medir o fundo e ficar de fora de operar todo esse canal aqui de onde você tomou os dois stops. E aí compensa mais você esperar pra tá operando fora do canal pra cima ou fora do canal pra baixo. Então, muitas vezes não vai valer a pena você entrar numa terceira operação. Então verifica isso. O gráfico de um minuto, tomou dois stops. Dá uma parada, tá operando outro dia. Tipo um Forex, um SD, que é um gráfico mais tranquilo e tal. Cara, tomou dois stops na semana, já dá uma parada, entende? É muito difícil tomar dois stops. A gente faz muito tempo que eu loto. Faz muito tempo. É muito difícil no Forex. Acontece, tá gente? Acontece dois. Vai acontecer. Muitas vezes tem que avaliar o seguinte. O stop técnico posicionado é difícil você levar. Você percebe que o mercado, numa tendência de queda, ele não fica voltando pra perder o topo. Numa tendência de alta, ele não fica voltando pra perder o fundo. Quando voltar e perder o fundo, tem que tomar stop mesmo. Então, o stop, ele é muito mais uma coisa de comportamento do que técnico, tá? Porque geralmente o que tira você da operação é o teu dedo. E não em si, o stop posicionado. Então, dá essa avaliada se vale a pena continuar ou não. Sempre na costurada, a costurada tem que ser técnica. Vai costurar, saiba o que tá fazendo. Tem a resposta pra tudo. Um stall take, um stall stop. Como você vai tirar outra operação, sempre tem a resposta pra tudo. E se valer muito a pena você fazer uma costurada, você vai lá e faz essa costurada. Beleza? Eu te falei que a dica era de ouro, então... Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula de costurada. Beleza? E quando você começar a ganhar dinheiro, faz um Pix pro Marcelão. Cheio! Valeu!